Hoje também é um dia para chamar a atenção da humanidade sobre a importância de preservar a vida em todas as espécies. O Dia dos Animais, exatamente, uma oportunidade também para homenagear os nossos inseparáveis mascotes, pets, cachorro, gato. A Bruna Leão preparou uma matéria super especial mostrando esse trabalho de proteção e cuidado do lar do Nando com os animais abandonados. Confira. O dia 14 de março é a data de celebrar os donos de um dos amores mais puros que existe, os animais. Esses carinhas são amigos para todas as horas, cheios de energia e carinho para dar, mas nem sempre recebem o tratamento que merecem. O dia 14, que é o dia considerado o dia dos animais, deveria ser um dia mais importante na conscientização contra os maus tratos aos animais. A gente vem sempre tentando conscientizar cada vez mais as pessoas da importância que é cuidar bem dos animais, tratar bem. Muitas pessoas não gostam da presença do animal, mas não devem maltratar. E eu espero que as pessoas consigam entender que os animais sentem tudo o que nós sentimos. Eles sentem dor, eles sentem o frio, eles têm amor. Eles são seres que têm vida. Então a gente deve sempre tratar bem os animais. O Nando é protetor de animais e resgata gatos e cachorros de rua ou vítimas de maus tratos. Além dele, muitos outros trabalham em pró-utos pets. Porém, os números são muito altos para que eles deem conta. Hoje, dentro de Teresina, a gente tem uma quantidade enorme de animais nas ruas. A gente tem um abandono diário. A gente vem fazendo resgates diariamente. Recebe dezenas de pedidos de resgate todos os dias. Mesmo com a quantidade de animais que a gente consegue ainda tirar das ruas, fazer o tratamento, recuperar, ainda existem outras centenas de pessoas também ajudando esses animais e, mesmo assim, a gente ainda não dá conta. É mais abandono do que gente acolhendo. Vários desses bichinhos chegam debilitados e com problemas de saúde. Os animais que chegam aqui no Lar do Nando são resgatados. Eles vêm com bastante anemia e muita hemoparasitose. Geralmente, mais de uma, né? Como hepatosum, erliquiose, que são doenças que são levadas através do carrapato. Que o Piauí, na verdade, eu acho que o Brasil é uma área endêmica para esse tipo de hemoparasitose. E também a leishmaniose, né? Que afeta o nosso estado há muito tempo. Mesmo em meio às dificuldades, o trabalho não pode parar. E o desejo para hoje é de melhor qualidade de vida para os animais. A gente só tem a agradecer a todos os protetores que realizam esse trabalho de cuidar dos animais, da forma que eles conseguem, da forma que eles podem ajudar. E isso é gratificante, a gente ver aquele animal que a gente tirou da rua, tratou e ele estar bem para uma nova família. Então, a gente só pede que Deus, em primeiro lugar, ajude sempre a conscientizar cada vez mais sobre o abandono. Que o abandono não é somente na rua. Há muitos casos de abandono que são dentro da própria casa. O animal esquecido no fundo do quintal, acorrentado. Isso também é uma forma de abandono e de maus traços àquele animal. Com certeza, eles são uma fofura. Não merecem esse tratamento. Tem gente que pega um animalzinho para criá-lo e filhote, acha bonitinho, aquela fofura, aquela coisinha. Ele vai crescendo, vai ficando idoso, aparece uma doença aqui, outra lá, gera gasto. Aí o que o ser humano faz? Abandona. Não, gente. Isso é crime. Pegou para criar? Cria até o fim da vida dele e dê tudo o que ele precisa para ter qualidade de vida. É um ser humaninho, como a gente costuma chamar. Combinado?